Complicou a situação do Seabra, já há notícias de que ele não será o técnico ano que vem. E aí, turma, como é que vocês estão? Deixe a sua curtida no vídeo, deixe o seu gostei, é de graça, vocês me ajudam pra caramba. Não vai doer o dedo, hein, essa tela aqui, e deixa o like, o Jair C. Carvalho, jornalista exalterosa, atualmente lá no estado de Minas, no ataque, soltou essa bomba que o treinador Fernando Seabra do Cruzeiro não vai continuar pra 2025. E independente de título ou não, hein, talvez até antes. Vamos conferir o que ele falou, deixa o like no vídeo se você é a favor da troca do Cruzeiro, e deixa o like também se você não é a favor. O importante é que eu quero saber, deixa aqui embaixo nos comentários, a sua explicação. Por que o futebol do Seabra desapareceu? O Seabra já apresentou um futebol bom no Cruzeiro. Haja visto aquele jogaço, aquela aula de futebol contra o Botafogo, mas aquele futebol apresentado nunca voltou a aparecer mais. Tem que ter alguma explicação, pois o salário do próprio Seabra foi aumentado, viu? Agora ele tá ganhando, cobiar o dobro do que ganhar, ou até mais. Mas será que é ele quem manda? É possível, cara. Não há explicação, pelo menos na minha visão, da queda de rendimento do Cruzeiro. Porque na teoria, ia melhorar com a chegada dos repostos. Vamos conferir o que o Jair se falou, vamos lá. A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá um bônus de boas-indas de até R$ 600, além de aposta grátis no final de semana e várias super cotações. Se for para apostar, aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta. E é claro, após os jogos, como fizemos ontem, depois daquela derrota do Cruzeiro, complicou a situação do Seabra. Já há notícias de que ele não será o técnico ano que vem. Não sei se será mantido aí, porque estamos em setembro, já no meio de setembro. Não sei se ele ficaria até o fim do campeonato. Mas a notícia é de que ele não vai permanecer para a temporada 2025. Cruzeiro pensando aí num técnico mais experiente, num técnico mais gigante, que é o desejo do torcedor. Olha só, galera, ontem o Cruzeiro tropeçou, ficou 15 dias parado, por causa da data FIFA. Eu imaginei, o Seabra vai aproveitar esses 15 dias e vai treinar, treinar e treinar a equipe. Vocês se lembram, quando eu fiz a entrevista com o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, e questionei, Alexandre, me causa espécie saber que os técnicos reclamam tanto que não tem tempo para treinar a equipe. E quando tem esse tempo, eles dão folga. O Cruzeiro deu uma folga de quatro dias, direto. Segunda, terça, quarta, quinta. Aí treinou sexta, sábado, folga, domingo. Aí depois treinou na outra semana um pouquinho. Eu imaginei, o Cruzeiro vai voltar voando. E o que nós vimos ontem foi um filme de terror. Quanto reserva do São Paulo, o time reserva, totalmente reserva do São Paulo, o Cruzeiro tomou de 1 a 0, o São Paulo teve um gol anulado pela linha torta, não sei o quê. O São Paulo reclamou de pênalti. Enfim, tudo aconteceu e a torcida, mais de 44 mil pessoas no Mineirão, na Toca 3, os torcedores saíram decepcionados pela péssima, péssima partida que o Cruzeiro fez. Ou seja, esse tempo todo que ele ficou treinando e parado, não resultou em nada. E eu avisei. Cinco dias de folga. Os caras não querem treinar a equipe? Não querem aprimorar a equipe? Não aprimorou porcaria nenhuma, né? Futebol abaixo da crítica. O Cruzeiro não joga bem desde o jogo contra o Botafogo. É complicado. Saulo Souza, Jair C, boa noite. Cruzeiro está levando a Sul-Americana desse ano. E já está bom demais. Ok, beleza, maravilha. Se levar a Sul-Americana, ótimo. Mas, parece, parece, eu não conversei com ninguém da diretoria, as informações que a gente tem e que eu li, é de que o Seabra não fica para a temporada que vem. E o torcedor não quer, não quer nem agora. Esse é o complicador, né? Gleison Neves, Jair C, o Cruzeiro não demitiu o Fernando Seabra por quê? Está difícil. Bom, não sei. Eu disse para vocês, eu conversei com o Eduro da Sena semana passada, ele disse que ele é um bom treinador, que o grupo gosta dele, que ele é inteligente, que ele... Mas não é isso que a gente está vendo em campo. Não adianta treinar ou não treinar e o time apresentar aquilo que a gente viu em campo ontem. Gente, Cruzeiro ganhou do Atlético de Goianiense 3 a 1? Cruzeiro tomou sufoco. O Cássio fez três defesas impossíveis. Os caras perderam um gol na cara. Cruzeiro não jogou bem. Cruzeiro não joga bem dentro do jogo contra o Botafogo. Caiu de forma assustadora. Boa noite, JC. Não sei o que acontece com o Cruzeiro. Não ganha do São Paulo de jeito nenhum. Isso é há anos. Ok. Tem essa máxima. O Cruzeiro não consegue ganhar do São Paulo. Mas, independentemente disso, o Cruzeiro não está bem. A campanha além da expectativa é... Vou sempre repetir isso. Porque a expectativa era brigar para não cair. O Cruzeiro está brigando lá entre os pontos. Mas já caiu para sétimo lugar. No mínimo, pela campanha que ele está fazendo, se espera, no mínimo, a Libertadores. Então, vamos ver. Você vai ver. Tem times na cola do Cruzeiro com jogos a menos. Ganhando esses jogos, podem colar até ultrapassar o Cruzeiro. O Inter é um bom exemplo. Acompanha o Cruzeiro há quatro décadas. Já vi treinador teimoso. Mas igual o Seabra, não. Chega. Não dá para bancar mais. Opinião. Ele perdeu o comando da equipe. Pode ser. Pode ser que ele tenha perdido o grupo. Pode ser que ele não consiga tirar mais do que ele está tirando dos jogadores. Aí só eles lá dentro podem saber. A diretoria, com a comissão técnica, os jogadores. Eles têm que lavar a roupa suja e ver o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Outra coisa. O Cruzeiro contratou alguns jogadores. O Wallace não está jogando nada. Esse Wallace não é aquele Wallace que nós vimos no Grêmio, não. Aquele jogava muito. Esse está jogando pedrinha. Esse não merece ser titulado o Cruzeiro. Não está jogando nada. Absolutamente nada. Lento, pesado, só toquinho para o lado. Não chega perto do gol. Não chuta gol. Esse não é o Wallace do Grêmio, não. Que teve quatro ou cinco temporadas na Europa, na Itália. Por enquanto, uma péssima contratação. Por enquanto. Quando veio, todos nós elogiamos o Wallace, o Wallace. Porque a gente lembrava do Wallace do Grêmio. Mas esse não é o Wallace do Grêmio, não. Esse está muito aquém do Wallace que jogou no Grêmio. Então, é por aí. Mário Lúcio, Jaysi, com o Lucas Silva, todo mundo falava e o Seabro estava fazendo milagre. Aí pediram, ele colocou o Wallace, que está mal. E ninguém fala, só o Seabro. Está aí, acabei de falar. É realidade. Mas eu disse também que alguns jogadores chegariam e não encaixariam logo de vez. Quem encaixou foi o Matheus Henrique. Ele se encaixou como uma luva. É por aí. Juliano Siqueira. Não resolveu nada ficar 15 dias sem jogar para mostrar esse futebol pobre. É verdade. Eu acho que esses jogadores do Cruzeiro também têm que ser cobrados. Seabro tem parcela de culpa, sim. Mas ele não entra em campo. Ontem foi inadmissível o que jogaram. Não andaram, andaram em campo. Eu concordo. O Cruzeiro ontem não deu chute a gol, gente. O goleiro reserva do São Paulo, o Jandrei, não fez uma defesa. Luiz Saborito. Boa noite. O Cruzeiro não tem meio de campo. Encheram a bola do Matheus Pereira, que não joga nada. Está aí, olha. Matheus Pereira é um cara... Ontem teve uma jogada. Perdão, gente. Teve uma jogada que eu achei genial. Uma tabela do Matheus Pereira com o Caio Jorge. E o Matheus Pereira chegou na entrada da área e chutou. Foi a única defesa do Jandrei. Foi uma tabela bonita. Coisa que a gente quase não vê no futebol. Toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali e chuta no gol. É muito pouco para o Matheus Pereira, considerado o cérebro da equipe. É muito pouco. Teria que fazer mais. Igor Assis. Quem precisa de descanso é a gente que trabalha oito horas por dia. Oito horas e olha lá, hein. E o cara que vai bater um alarde, sai seis da manhã de casa com a marmitinha dele para voltar às dez da noite. Pelo amor de Deus. Luiz Antônio Souza. Já disse, se não fosse o Cássio, o Vechame seria pior. Ele é de Ponte Nova. É verdade. O Cássio fez defesas ontem gigantescas, como ele... Teve um chute no canhotinho do São Paulo. Ia no ângulo. O Cássio foi lá, esticou, meteu para escanteio. São Paulo... Gente, reserva do São Paulo. Time reserva do São Paulo. Foi superior. Que, aliás, ontem pelo jogo, jogou muito mais do que o titular que jogou contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Jogou muito mais esse time reserva do São Paulo. Gostei do time reserva do São Paulo. Melhor que o time titular. Vejam vocês. Wanderlei Melo. Boa noite, meu nobre. Tive a honra de atender você no Parrilha Del Mercado. Ah, Wanderlei. Que prazer meu. Saudade do nosso Tomacito. Não sei se eu terei coragem de ir ao Parrilha quando eu voltar em Belo Horizonte. Muita tristeza perder o nosso Tomás, né? Seabra parece estar sem saber o potencial que tem nas mãos. Está sabendo... Não está sabendo tirar o melhor dos atletas, exceto o Cássio. Obrigado, Wanderlei. Obrigado aí pelo carinho, por me atender lá no Parrilha. Tamo junto. Mas, muita gente colocando que o Seabra tem uma Ferrari na mão e está conduzindo como se tivesse um Fusca. Que ele não está preparado para dirigir o Cruzeiro. E olha que eu fui um dos que defenderam a manutenção dele, a permanência dele. Porque eu gosto de um trabalho a médio e longo prazo. Mas, fica difícil. Daqui a pouco o Cruzeiro despenca para nono, décimo e não entra nem na Libertadores. Ficar guardando flanelinha, ficar guardando vaga para os outros? Não dá. Não dá. William da Silva, Souza e Souza. Cruzeiro tem que contratar um camisa 10 para fazer sombra do Matheus Pereira. Pelo meu amigo, William, nós não temos camisa 10 no Brasil. Matheus Pereira ainda é diferenciado. Mas joga quando quer? Esse é o problema. Joga quando quer. Esse é o grande problema. Tô no Marcos. Boa noite. Se a diretoria não abrir o olho, o Cruzeiro vai acabar antes de novembro. Complicado. Tem que buscar uma vaga na Libertadores. Porque essa é a expectativa do torcedor. O torcedor não está nem pensando em título mais, porque não vai ganhar o título. 41. O Botafogo já tem 53, faltando 12 jogos, 12 pontos de diferença. Essa é muita coisa. Mas é preciso que o Cruzeiro se reestabilize para que ele possa voltar ao seu lugar. Quarto, quinto colocado, terceiro, sei lá. Tem que buscar alguma coisa a mais. Então é preciso que o torcedor entenda. É preciso que os jogadores se conscientizem disso. É preciso que o técnico dê uma diretriz. Se ele não puder mais, entrega o boné. É isso, turma. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham de todos esses problemas que acontecem no Cruzeiro? Será que é um problema interno? Porque não há explicação, pelo menos na minha visão, da decadência nesse futebol do Cruzeiro. O Seabra já apresentou muito, muito futebol aqui no Cruzeiro. Esse futebol evaporou, sumiu. E não há explicação para isso, né, gente? Pelo menos na minha visão. Deixa aqui embaixo a de vocês que eu vou acompanhando e tentando entender o que vocês acham. Muito obrigado pelo acesso. Se inscrevam lá no canal do Jesse. Valeu, falou, fui! Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.